Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 1º de agosto. Está no ar o Senado Agora. Os trabalhos no plenário do Senado recomeçam hoje. A expectativa é de retomada do esforço concentrado de votações de projetos em resposta aos recentes protestos nas ruas. As manifestações imprimiram um ritmo mais intenso às atividades legislativas. O Senado definiu uma pauta de projetos prioritários, alguns deles votados no fim do primeiro semestre, em sessões que vararam à madrugada. Outros serão retomados em agosto, como o fim do voto secreto, fim da aposentadoria compulsória como punição para juízes e promotores condenados, fim do foro privilegiado para autoridades caso cometam crimes comuns, a PEC do trabalho escravo, a da música, a aposentadoria especial para garçons, o Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB ao ensino público e o passe livre para estudantes, financiado com recursos dos royalties do petróleo. Nós estamos com alguns projetos que precisam ser votados esse ano e que a sociedade tem uma grande expectativa sobre eles. Agora, também nós não podemos votar no afogadilho, precisamos fazer o debate necessário, incluindo inclusive a participação da sociedade. Também está pendente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela contém os princípios para a elaboração do orçamento, que deve ser enviado ao Congresso até 31 de agosto. A oposição e alguns partidos da base aliada só aceitam votar a LDO depois da aprovação da proposta que obriga o governo a liberar emendas orçamentárias feitas pelos parlamentares. A PEC do orçamento impositivo está na Câmara e ainda tem que passar pelo Senado, mas o governo é contra. Outra queda de braço entre o governo e o Congresso vai ser a votação dos vetos presidenciais, marcada para 20 de agosto. Essa é uma nova sistemática, foi aprovada agora no começo do mês passado, resolução número 1 de 2013 do Congresso Nacional, que alterou o regimento comum e criou essa novidade que é uma sessão mensal ordinária para votar vetos. Já devem ser incluídos na nova sistemática alguns vetos importantes, o que é previsto que são as matérias vetadas a partir do 1º de julho. A gente já deve ter aí a lei do ato médico, que deve entrar nessa nova sistemática, uma série de matérias tributárias, inclusive desoneração da cesta básica, devem entrar, algumas matérias sobre dívida rural e também o projeto que eliminava aquela multa de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que foi também vetada pela presidente Dilma. Entre as prioridades do Legislativo também está a reforma política. Mudanças eleitorais têm que ser aprovadas e sancionadas até o início de outubro, para valerem nas eleições do ano que vem. É muito difícil, essas matérias seriam que ser votadas na Câmara, são matérias polêmicas, o grande problema em torno da não realização de uma reforma política é justamente porque não há uma definição, um consenso sobre o que é a reforma política. Ela pode ser qualquer coisa, as opções são várias, a gente não tem um consenso em torno do que fazer. A reforma política é uma das demandas das manifestações, que na opinião do cientista político João Paulo Peixoto, vão continuar este semestre. As mudanças ainda não vieram, estamos assistindo a um processo de reivindicações fortes e que o governo é buscando respostas. Então, eu acredito que essa pressão vai continuar, até porque a população percebeu, a sociedade percebeu que a melhor maneira de provocar essas mudanças é com o povo nas ruas. Seja pela pressão das manifestações ou pelas vésperas do ano eleitoral e da Copa do Mundo, a expectativa de analistas e parlamentares é de um semestre intenso. Um semestre chave, sim, porque muito do que está se querendo votar no ano eleitoral vai ficar muito mais difícil. E depois é preciso que se aproveite a pressão das ruas, é preciso que se aproveite a opinião pública a favor dessas mudanças, porque tudo fica mais fácil. E um ato público em defesa da criação de quatro tribunais regionais federais marcou a volta dos trabalhos no Congresso na manhã de hoje. Atualmente, o país tem cinco TRFs que representam a segunda instância da Justiça Federal. Os novos tribunais regionais com sede em Curitiba, Salvador, Belo Horizonte e Manaus foram criados por emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional em junho. Depois de trabalhar para que o Congresso aprovasse a criação de quatro novos tribunais regionais federais, a frente parlamentar agora quer derrubar liminar do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que suspende a decisão do Legislativo. O grupo vai procurar o relator do caso, o ministro Luiz Fux. Nós, parlamentares, vamos até o ministro relator para pedir a ele que analise de forma rápida, porque essa é uma reivindicação do povo brasileiro. O presidente, em exercício da Câmara dos Deputados, voltou a defender que a criação dos TRFs é constitucional. Uma das críticas à proposta aprovada pelo Congresso é que cabe ao judiciário a iniciativa de projetos que alterem sua organização. O CNJ foi criado por uma emenda constitucional apresentada pelo deputado Hélio Bicudo. Então já houve um precedente na criação do CNJ, na reforma do judiciário. Portanto, acredito muito que nós vamos derrubar essa liminar. A subprocuradora-geral da República, Raquel Dodi, disse que os novos tribunais atendem a uma demanda da população brasileira. O passo do Congresso Nacional ao criar os novos tribunais regionais federais, ele caminha nesse rumo de facilitar o acesso do cidadão que mora em Manaus ao processo dele, ao invés dele ter que constituir um advogado a um custo bastante elevado para defender a sua causa em Brasília. A partir de hoje, quem é bom pagador poderá negociar juros mais baixos e prazos mais longos quando for pedir o empréstimo em instituições financeiras ou financiar um bem. A medida foi aprovada em 2010 pelo Senado. Basta ir a um banco onde tenha conta ou ao Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, da sua cidade e autorizar a inclusão do nome no Cadastro Positivo de Consumidores. Isso vai gerar uma revolução no crédito no Brasil. Antigamente, as informações que estavam no SPC, elas serviam simplesmente ao pessoal, é uma boa pagadora ou uma má pagadora. A partir de agora, quando o consumidor autoriza o acesso a essas informações, o sistema de crédito no Brasil, bancos, financeiras e lojas, passam a saber o volume que essa pessoa se endivida, a regularidade e a frequência de pagamentos. Vai dar bastante segurança aos lojistas, às instituições financeiras e, principalmente, isso vai propiciar para aqueles bons pagadores uma redução na taxa de juros ao consumidor, que para nós é o mais importante. Aumenta a capacidade e a qualidade desse consumidor para nós. Está aguardando a sanção da Presidente da República o projeto aprovado em julho pela Câmara e pelo Senado, que atualiza a definição de organização criminosa na lei penal brasileira. Associação de quatro ou mais pessoas com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. O texto inclui na legislação brasileira um novo conceito de organização criminosa que estabelece pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa para quem participar, promover ou financiar organização criminosa. Essa é uma lei que realmente nós já devemos ter há muitos anos, então eu acho que é um avanço importante. É uma lei que é uma resposta à moderna forma de atuação do crime, que é o crime organizado. Funciona como uma empresa, produz como uma empresa, tem renda como uma empresa e constitui um risco enorme para a sociedade, especialmente para as instituições democráticas. O projeto preenche uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro. Pendente de regulamentação, o tema pautou debates intensos durante o julgamento do Mensalão. A legislação, a 9613, no artigo 1º, inciso 7º, dizia que ocultar ou dissimular, por exemplo, a origem de crimes amealhados por pessoas que praticassem delitos por meio de organização criminosa poderia ser antecedente à lavagem de capitais. Só que o Supremo tinha a interpretação de que não bastaria o conceito de organização criminosa. Havia necessidade de se ter um tipo de organização criminosa, um crime de organização criminosa. Se essa lei, se esse projeto de lei já estivesse em vigor à época, essa discussão existente dentro do Supremo Tribunal Federal estaria sepultada. Porque nós temos um tipo, a partir dessa lei, nós teremos um tipo de associação à organização criminosa. O texto também define meios de obtenção de provas e procedimentos para aumentar a eficiência no combate às organizações criminosas. Na prática, estabelece regras para o uso de técnicas de investigação que já são usadas, mas que não estão regulamentadas, como a infiltração de agentes e a delação premiada. Não há nada de novo. O que há é uma modernização dos institutos que já existem no nosso ordenamento. Essa modernização permite, por exemplo, que a delação premiada hoje seja implementada já na delegacia de polícia, pelo delegado que está conduzindo a investigação. Isso não era assim antes. Isso era feito apenas pelo Ministério Público. Posso dizer que o projeto aprimora esses institutos, voltando-os para as infrações praticadas por organizações criminosas, agora definidas, agora com o conceito definido. O estado de saúde do senador José Sarney, de 83 anos, é estável, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, às 17 horas de ontem. Sarney chegou à capital paulista depois de passar três dias internado no Hospital UDI de São Luís para dar continuidade ao tratamento de uma infecção pulmonar aguda. O senador sentiu-se mal na madrugada do último domingo durante o casamento de uma das netas e, desde então, segue internado. Segundo a assessoria do senador, Sarney encontra-se na fase final do tratamento e deve retornar ao trabalho na próxima segunda-feira. O Senado agora termina aqui. Assista a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você uma boa tarde e até amanhã.